Música Fala aí seus variados, já faz sinal da gang bem bolado Real até a morte, já clima, gostei, já se inscreve, fortalece, quanto mais gente, mais like, mais longe do trabalho de vocês vão Compartilha, marca no Instagram, se ficou compartilhando no Instagram, arroba variadonet7878 Chave Pix que não dá pra você investir no canal, e tiver algum empresário que é investir no canal aí, administrar o canal aí Chama nós aí no Instagram pra conversar, e trago pra vocês aí um moleque que eu acho insano Desde que eu não conheci as músicas, o trabalho dele aí, moleque Levite aí, o moleque faz a cada minuto um hit Ele é brabo demais, e não é à toa que trago mais uma vez o trabalho dele aqui, porque eu sou um cara que admiro o trabalho dele aí E é o Levite na voz com a música Uma Jura Dizer, aí é o nome da música Bora ouvir então, é um minuto e cinco aí, e é um minuto e cinco bem trabalhado, chamado Hit Bora ouvir, em três, um, dois e um, corrente brilhando, relógio estralando, o copo cheio aqui nas armadas até os dentes Trazendo reconsciente, let's get killed Essas garotas me ligam, não a jura dizer, sou a mão da minha vida Sinceramente cansado de me rar, ao invés de evitar, ela sai com as suas amigas Direto pro baile, passando desfilar, boca dela tem glóis, um gosto de bonde Uma princesa com a linha de bandida, menina que faz minhas feridas cicatrizar Não esqueço nada nessa vida, e agradeço a todos que me pisaram Eu dei uma ponta por cima, quando tu tava de cabeça pra barra Hoje eu preciso de joias que jogam minha autoestima lá em cima Avaliado e o carro fácil, já sem drop, todo meu cachê Sua fé mantém tão alto que só faz eu crescer Tão longe, rato, sangue, suga, vários nego, vals Sigo longe, crime forte, sigo em frente, não olhe pra trás e nunca olhe pra dançar Não paro com a caminhada, sei muito bem de onde eu nasci, eu sou iluminado Hoje eu preciso de joias que jogam minha autoestima lá em cima Avaliado e o carro fácil, já sem drop, todo meu cachê Sua fé mantém tão alto que só faz eu crescer Tão longe, rato, sangue, suga, vários nego, vals Sigo longe, hoje eu preciso de joias Está aí seus variados, é como foi pra vocês Moleque, ele vinte, ele faz um hit a cada um minuto E não é à toa que essa música também aqui vai ser um hit Não é à toa que a música já bateu aí, dois e cem views aí Quinhentos e quarenta, curtindo o moleque, ele vinte aí Como eu falei, não precisa de react pra promover o trabalho dele Porque ele já é um moleque que já tá nascendo aí E já tá com bastante gente acompanhando seu trabalho Mas ele é insano demais, cara As letras dele são pesadas demais Aí a rítmica dele, o flow, o timbre Eu admiro demais o timbre dele, cara E a música dele também, adeus, me renovar aí Autoestima, tudo de puma, o fim E tantos outros trabalhos, é insano a qualidade Letra, beat, rítmica, flow, ele é insano demais Gostou, clima de gostei, se inscreve Quanto mais gente, mais like, mais longe de trabalho Sejam um canal de Pneikus, mais de coração, feito pra você De Deus, com Deus Let's get